E aí galerinha, tudo bem com vocês? Ed Carlos aqui trazendo mais um vídeo para o canal Gamescast. Galera, mais um episódio do Kena, Bridge of Spirits. Galera, a continuação da nossa gameplay, nosso detonado. Chega mais, venha curtir, deixa aquele like, se inscreva ainda se não é inscrito. E bora para o vídeo de hoje, espero que vocês gostem e bora lá. Então tinha uma missão, vamos dar uma recapitulada rápida aqui, né? Vamos relembrar aqui, dar uns tirinhos. Legal. Boa. A partir de onde a gente veio, né? Boa... Boa. Boa... Boa... Bandeirinha 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 Você precisa ir Longo para isso Começa a caminho Continua e aborda os seis montantes antes Preciso Vamos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Mais um bichinho. Boa! 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 Calma! Boa o Fred! Pai! É um grande golpe, Kena! Parece que você já matou esse exercício. Bem, acho que eu matei tudo, né? Eu descobri ali, deixa eu ver Comprei, não compri? Comprei Bora, hora de ação Isso vai cair, morre, morre Manifestations of corruption patrol the path ahead Your bow should help clear the way Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A casa do Ruso. Tchau, tchau. Eita, que chefão é esse aí, mano? Eita. Eita, ficou sem... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa. Boa. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ele é a casa do uso. Tchau. 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 Hmm. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E o amor de Taro, que é o que a gente já fez. Tchau, tchau. Deixe aí os comentários o que vocês estão achando. Vocês preferem um vídeo mais longo? Vocês preferem um vídeo mais curto? É difícil fazer um vídeo mais curto, até porque é a primeira vez que eu estou jogando, né? E estamos aprendendo aí, beleza? Mas deixa aí nos comentários o que vocês estão achando do game. Desce aquele like, se inscreve aí no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Temos vídeo direto e vamos até o final de Kenan, detonada essa gameplay. E a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Valeu, fui!